Oi gente, tudo bom? Por aqui as aulas acabaram, o ano letivo acabou, mas eu vou mostrar pra vocês a lancheirinha simples que eu fiz pro último dia de aula do José. Então na lancheira eu vou botar uma das coisas que ele mais gosta, que eu tenho certeza que eu já mostrei a receita aqui pra vocês, mas não tenho o que fazer. É o alfo de pão de queijo da Fernanda, do Comidinhas da Diana, vou deixar o link da receita pro Instagram dela, tá? Aqui embaixo. E é uma receita meio que a prova de erro, você ferve o leite com a manteiga, antes de começar a subir você tira, e ali você tem o seu polvilho separado numa tigela, escalda esse polvilho, joga a mistura ali quente por cima e vai mexendo, tá? A textura é um pouco diferente se você nunca fez receita com polvilho, essa daí fica um pouco gelatinosa, assim no começo, então vou mexendo com cuidado, incorporando todo o polvilho que tende a ficar ali presinho, né, na lateral, pra não desperdiçar ingrediente. Então eu vou mexendo e vou puxando que fica preso na lateral e fica nessa textura interessante. Eu espero esfriar um pouquinho, tá? Pra continuar a receita, enquanto isso eu vou ligando a maquininha de waffle, que aquece rápido, mas a receita também é bem rapidinha. Então enquanto a máquina tá ali aquecendo, eu venho com os ovos, vou acrescentar um de cada vez, coloco um, mexo, porque como eu falei, a textura é um pouco interessante, é um pouco gelatinosa, meio que as coisas não se misturam direito, sempre que eu faço fica assim, tá? Então acho que não é erro meu, mas o produto final também dá certo, então se o dela ficar diferente, eu não tô lembrando agora. Então acrescento um ovo de cada vez, pra não fazer uma lambança muito grande, vou ali tentando incorporar o máximo possível, a massa final nessa parte dos ovos também fica com uma aparência interessante, mas está tudo meio que misturadinho. A última coisa que eu tenho que trazer, que eu tenho aí, é o queijo. Na receita dela, ela pede Minas Padrão, só que obviamente não tem nada parecido aqui, então pra quem mora na Itália, eu tô usando queijo mozzarela, mas não aquele de bolinha, tá? Mozzarela de búfala que vem boiando no soro. Esse daí é aquele pra pizza, que meio que desfia, então ralei um pouco na quantidade que ela pede na receita e misturei. Como vocês estão vendo, não parece aquela massa de pão de queijo, não dá pra enrolar, mas dá um waffle muito bom. Na receita, ela pede fécula de batata ou maisena, e eu não tenho serviço na hora de fazer. O que acontece? Os meus não vão ficar crocantes, eles vão ficar meio molengas, mas não tenho nenhum problema com isso, e como eu vou requentar depois, aí eles não ficam tão molengões. A quantidade que eu tô botando aí, vocês estão vendo, é uma colher de sorvete cheia, que daria mais ou menos uma mega colher de sopa, e em alguns, assim, minutinhos, por volta de três minutos, fica pronto. E não tem que, nessa minha maquininha, com essa massa aí, eu não preciso passar manteiga, nem óleo na própria máquina pra não grudar. A própria massa do waffle deixa bem, assim, untado, tá? Não gruda nada. Quando eu tiro o waffle, eu deixo ele descansando numa grade pra ele não ficar suado, tá? Fico assim por dentro, mais uma vez tava queimando os meus dedos mostrando isso pra vocês, e vocês viram que ficou um pouco molenga, mas vou explicar pra mais pra frente como é que eu faço pra resolver isso. Eu vou simplesmente, gente, repetindo todo o processo, tira da máquina, coloca mais massa, tira da máquina, coloca mais massa, e eu sei que vocês vão pedir o link da maquininha. Essa maquininha eu comprei aqui, mas eu vou deixar links da Amazon e da Shopee pra vocês aqui embaixo, tem vários modelinhos de máquina, nesse formato de mini máquina de waffle, né, que faz um redondinho de cada vez. E eu sei que também vão perguntar se dá pra congelar, e dá pra congelar o waffle já pronto, tá? Você deixa esfriar numa gradezinha dessa, num prato, e depois passa por um ziploc. Pra descongelar, você pode deixar descongelar, assim, ao vento, em cima da bancada mesmo, ou pode acelerar na própria máquina de waffle, botando aí novamente, ou na airfryer. Eu gosto de usar a torradeira. Esses waffles foram pra geladeira, tá? E agora eu vou fazer o quê? Cortar uma melancia aqui, nessa época que estava ficando muito calor, isso foi, sei lá, 10 dias atrás, agora tá insuportavelmente calor. O que acontece? Eu acabo abrindo um melão, uma melancia dessa pequena por dia. Então, tava aí abrindo pra dar pras crianças nesse dia, porque os outros já estavam de férias, o último foi o José, né, onde a gente infância ia mais pra frente com as aulas. E também pra lancheira do José, né, se sobrar, se sobrou. Eu acho que foi metade da melancia pra esse pote verde, ainda tive que tirar um pouco aí pra dar pra rosa, porque a tampa não tava fechando. E o resto ficou na geladeira, tá? A melancia dura um tempo na geladeira, aqui não dura porque tem muita criança, mas assim, pra durar alguns dias, você tem que ficar escorrendo a água aqui junto embaixo, aí ela não estraga tão rápido. Mas aqui sempre vai embora rápido. E aí, na manhã seguinte, dia de montar a lancheira, tirei os waffles da geladeira e coloquei dois na torradeira, na função de descongelar. A minha tem isso, mas assim, por base, fica ali um minutinho e pouco, tá? Numa temperatura não tão alta. E aí, que um waffle que tava molenga na hora que eu fiz, ficou crocante, justamente por ter botado na geladeira e depois ter descongelado, né, enfim, requentado na torradeira. Então, quem não gosta do molenga, pode fazer assim. Cortei duas unidades em quatro pedacinhos cada um, e é uma quantidade ótima pro José. E aí, eu tenho o pote térmico da própria lancheira, que às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Como está ficando muito quente, estou usando justamente pra cortar a melancia. Eu tinha cortado uns pedações que as crianças aqui preferem comer assim, mas eu dividi em pedaços menores pro José levar pra escola. Coloquei ele dentro e não podia me esquecer do garfo, que às vezes eu me esqueço, infelizmente. E de bebida aqui, o que vocês acham que eu mandei a coisa mais básica, gente? Água, água quase que congelada. Eu acordei, botei nas garrafinhas, até pras crianças que iam ficar em casa, e deixei meio que congelar. Quando ele for comer esse lanche, ela vai estar bem gelada, mas não vai estar mais congelada. Pra um dia que tava liberando os 30 e poucos graus, então já tava bem quente. Esse gelo reutilizável vai embaixo desse pote, que vai dentro da bolsa da lancheira. E eu não tenho a volta porque eu simplesmente esqueci da lancheira. Por sorte minha, ele comeu tudo, porque senão... E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL